As pessoas já se criam uma conexão incrível logo de cara, parece que a gente conhece a pessoa há 10, 15 anos, a intimidade parece que foi criada de forma instantânea, você pode ser quem você é e não há julgamentos, essa pessoa te alegra, sabe? Por isso que eu falo, algumas relações não tem nada a ver com o tempo, e sim com conexão.